Isso significa que eu estou louco, eu quero dizer... Por que você está louco, mano? O que? Apera, porra! Ah, estou falando com esse idiota. Ah, eu já vi ele. Deixa eu chamar o Punisher para um 1v1 com você. O que você acha, hein? Krypton, hein? Você quer um 1v1? Oh, não, eu estou com medo, eu estou com medo. É... Brasileiro Favela Nuba é boche. É... Você... Ah, olha, você está... É necessário... Saindo da sala segura. Ei, mano, você tem um shotgun. Boa. Por que você está louco? Por que? Eu estou roubado com um shotgun. Por que você está louco, Krypton? Por que você quer panicar? Por que você está louco, mano? Puxa panicar, mano. Por que você está louco, mano? Vem, vem, vem. Porque eu coloquei tantos vídeos no meu canal, você morre, você está louco, hein? Porque disso? Ah, Monk? Vídeos, mano, o que... O que... Vídeos... O que o 4v1 medkit push? Ah, cara, você pode ser sincero, mano. Ok, eu não me importe você, bro. Não me importe você, cara. Eu não me importe você, cara. Não me importe a 4v1. Vídeos, não me importe a 4v1. Vídeos, vamos a 1v1. Vídeos, vamos a medkit. Eu acho que eu importe isso. Eu quero dizer... Eu quero trazer um armamento para matar um cara. Não tem problema. Não tem problema. Olha você, você é so pathetic. Boring. Fica a f***. Você é estúpido, mano. Você tem uma grande boca. Ei, mano. Eu quero algo melhor. Vai para o seu amigo. Fica a f***. Fica a f*** aqui. Olha você. Olha a variz. Mas eu só vou olhar. Ah, esse é o outro? Ah. Ah, tá uses de towns. Não tem problema. Quem virar daqui? Essayu o carro! Não adoro, não é? É pra você fazer o que você está fazendo, é o que você está fazendo, é o que você está fazendo, é o que você está fazendo. E aí E aí E aí E aí E aí Uma hora e meia e você não pode fazer nada, hein? Ah, f*** de nada Uma hora e meia e você vai ficar com a minha d*** por uma hora e meia Você vai ficar com a minha d*** Uma hora e meia e meia, você não fez nada Tchau, tchau Tchau, tchau Oh, meu Deus Tchau Por que você morre, velho? Ah, me diga F*** de nada F*** de nada E você também, Avin Não tem problema GG GG Avinendo você noop Oh meu Deus, você está descoberando Diga longa 예. É algo muito errado dele Se Oh my god, so pathetic Oh my god, so pathetic He's called Mr. X-Cheater Yeah, yeah Trauma grave detectar Agente de radiação Agente caído Saindo da sala segura Agente de radiação Ok Baura Ok, eu mudé minha vontade Porque você chorou tão forte Ok não, porra Não, muda A gente muda a sua família também Sim, muda seu caráter Oh my god, por que você tá tão tóxico? Jesus do céu Sim, mano, você precisa de choque, você precisa de tudo, sim, não tem problema Eu tenho regulars, como 1v1 regulars, como 1v1 regulars, como 1v1 regulars? Você não tem regulars, eu não uso essa construção Claro que você não tem, claro Por que eu tenho regulars, mano? Esse cara tá me comendo, né? O que é o diabo que era aqui? Comenda noob Cripto, você tem a grande boca, mano Retardado emocional Criado Pico de c... Esse cara é criptonos Esse cara tá usando hack, não tá não, Joke? Não, não tá usando hack, não, é um idiota mesmo Pena aqui cara Get farmed crypto piece of shit motherfucker monkey Ah cocksucker huh, die cocksucker piece of shit motherfucker He acertou aqui atrás do carro Easy one V2 man, easy one V2 Yeah easy Why you die one V2 man Hello cocksucker huh Try to build Easy farm huh? What do you think huh? What do you think huh? How do you think huh? Cause it's a mess For the thing that's all What do you think? I am so happy sometimes Don't be impressed Here is what you have